Eu voltaria a rever o riveu um taqualinho Com suas águas bem claras, onde eu pesquei O nosso carro de boi, o monjolo e a moenda As vacas maria preta, a tirolesa e a prenda Na varanda tava grande, cheia de queijo escuro E mamãe assando pão, no forno de lenha lá Nossa reserva de mar, linda floresta fechada A trilha funda do galho, retalhando a invernada Queria rever o sol, com seus raios florescentes Sumindo atrás da série, roubando os dias da O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João E até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que não posso, fazer o tempo voltar Sou um coca sem chumar, que já não pode cantar Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos Só não consigo perder o meu jeitão de cabô Sô João Eza A vigilância De�ocalando a emvernada Amém.